Música Então pessoal, nessa videoaula nós vamos fazer o logout Que é para o usuário que estiver logado, ele clicar nesse botão e ele sair do login dele Então é o logout Eu vou escrever aqui, sair Vou selecionar para fazer um link Eu vou lá em cima em dados Eu vou procurar esse ícone aqui Vou clicar na setinha e vou colocar fazer logout do usuário Bem, agora nesse quadro você vai clicar aqui no link Vai selecionar o link, é o link sair, que é o link a ser clicado Vai ser o sair Você vai vir aqui, a página a ser carregada Você vai procurar essa página que vai ser carregada Então você vai selecionar aí a página, o índex Vai dar um ok e vai dar um ok Bem, então agora vamos salvar para transmitir isso para o servidor Salvei Vamos procurar o servidor, vamos procurar a página da internet, o site Vamos atualizar Como vocês podem ver eu estou logado como Nino Vou sair e já não estou mais logado Veja que não tem usuário logado Vou fazer um login novamente aqui Para vocês verem que vou logar, que vai funcionar Está aparecendo meu nome lá Meu nome está aqui E agora eu vou sair e pronto Está vendo? Aí já está pronto Uma coisa que devemos fazer é clicar no campo senha E vir aqui selecionar senha Para que fazer isso? Para que quando o usuário for digitar a senha dele Essa senha ela mostre bolinhas no lugar dos meus caracteres Porque às vezes você está digitando essa senha em algum lugar E tem pessoas do lado e você não quer que a pessoa saiba a sua senha Então temos que proteger Vou atualizar aqui o site Vou vir aqui no servidor Vou vir aqui no servidor Eu vou antes de atualizar o site Eu vou Eu vou colocar aqui em cima Vou colocar aqui em cima uma tabela Para identificar que eu fiz essa atualização Vou mesclar ela aqui Mesclei E eu vou digitar aqui Faça seu login Para saber que eu atualizei essa página mesmo Vou voltar lá Vou atualizar Atualizou a página Agora eu vou digitar O usuário Vou digitar o usuário aqui agora E nota A senha eu vou digitar E ela vai ficar E ela vai ficar No formato bolinha Você pode ver Vou digitar aqui novamente Vou digitar aqui E ela vai ficar com bolinhas Vou colocar logar Você veja que eu estou logado Vou colocar sair E sair do login Vou logar novamente E nota Vai ficar as bolinhas no lugar Pediu para salvar a senha Vou colocar aqui não Então é isso aí Está funcionando O sistema de login e senha Outra coisa que devemos fazer aqui Criar uma tabela aqui embaixo E colocar um código em PHP Nessa tabela Esse código Primeiramente vamos abrir Então uma tag Uma tag em PHP Aqui é onde está o código Onde vamos colocar Então vamos abrir uma tag em PHP Dentro dessa tag Nós vamos colocar uma estrutura É uma condição Para ele verificar If e set Verificar se existe A variável get Que é ver se Eu vou obter essa variável Na URL Então abre e fecha Abre e fecha aspas dupla Aspas simples Abre e fecha aspas simples Vem em designer Aqui já está a minha estrutura Essa é a minha estrutura Onde ela vai ficar o PHP Você vai vir em fazer login Dá dois cliques Você vai vir aqui Vai mudar Vai colocar o parâmetro O parâmetro Se você não tiver colocado Você coloca aí Eu coloquei o parâmetro erro login Vou dar um ok Então eu vou voltar no código E vou colocar o meu parâmetro aqui Porque se eu receber esse parâmetro Via URL Então vai acontecer o que? Vai acontecer alguma coisa Eu vou dar um echo Eu não vou colocar uma página vinculada Podia colocar um include Mas eu vou dar um echo Para imprimir uma mensagem Vou dar um echo Abre e fecha aspas duplas Ponto e vírgula Final da instrução E dentro você vai colocar aí No caso erro Error Vou colocar assim Vou colocar assim Usuário Ou senha inválido Usuário ou senha inválido Ok Invalido Certo Feito isso Você vai salvar Salvar aí normalmente Então a estrutura pessoal É assim É desse jeito Você vai colocar aí Lembrando que o seu parâmetro Pode ser diferente do meu Aí você vai ver qual é o seu parâmetro Tá bom Feito isso Vai salvar a página Vamos atualizar lá Vamos tentar fazer o login Vamos atualizar a página Vou até apagar aqui Vamos atualizar a página Fazer o login A senha errada Olha lá Usuário ou senha inválido Porque eu coloquei uma senha Ou usuário inválido E ele enviou o parâmetro lá em cima E esse parâmetro me retornou O meu echo Que é uma impressão lá Dando erro de senha inválida Tá bom Bem pessoal Espero que tenham gostado Tá Até uma próxima videoaula aí Valeu E se inscreva no canal Para receber mais novidades aí Valeu Um abraço E se inscreva no canal